A gente acabou de chegar agora na primeira cidade, como eu falei pra vocês, que era Cajazeiras, aí agora vamos pegar, agora a gente vai ficar esperando a rodovieira, é até, eu acho que até 10 horas, aí pega o ônibus e lisava, viu? Tá na rodovieira agora, né, Labassúria, tá Lohana aqui, Maria ficou lá do outro lado, e é isso, a gente vai tentar gravar a música de Lohana, como é aquela parte, Lohana, tá esturrando, tá esturrando, lá que mais aqui, eu não tô te escutando, a gente vai gravar essa música, assim, vamos ver se vai sair pra gravar, né, e também vamos fazer algumas programações, vamos passar o dia na praia, gravando muito conteúdo lá na praia pra vocês, vocês gostam muito, ô, Labassúria, colocou biquines? E é isso, e o meu maior trauma é perder a mala de novo no Guanaberes, a Maria tá aqui bem bíris, pegou o lençol todo e pegou, ó, vai, uma, duas, três, quatro, cinco bolsas, assim, ô, Labassúria, cara, chegamos, né, agora vamos comer o Chilits Lines, que eu tenho que ter, é o Chilito de Lames, quem gosta muito é Vitor, Vitor, sempre fica, eu quero Chilites, aí esse Chilito aqui, lembra quando eu estudava na escola, que eu só comia dele, era minha refeição, gente, ó, o ônibus já chegou, né, meus amores, agora vamos todo mundo no Guanabara, pega o Guanabara's Bank, eu já tô com tanto medo de roubar essa minha mala, que só Deus sabe, eita, ela abaixou, vamos ver logo, Rodrigo, vai logo botando a mala lá, porque eu já vou cuidando as passagens, pra adiantar, e isso, eita, 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 mas vamos embaixo, embaixo é melhor, seguindo o slogan, já entramos no ônibus, agora ela já tá aqui, ó, o bebê, eles, o tia também, as caderas morrando aqui, ó, e eu tento me ajeitar, eita, eita, ela abaixou, eu tive que botar o pé, lá, ufa, isso aqui agora é só dormir e acordar, gente, acabamos de chegar em Fortaleza, e por incrível que pareça, eu sempre sou acostumado a chegar, oi, Loret, bom dia, Loret, Loret, não, Maria e Loret aqui, e tem aqui, ó, bom dia, bom, slime, eu sou, por incrível que pareça, a gente chega, sempre chega quase 8 horas, quase 9, só que a gente chegou 5 horas da manhã, neta, que eu nem me acordei, quem me acordou foi o meu irmão pra poder descer, 5 horas da manhã, a gente chegou, a gente agora tá indo lá pra minha casa, vai ficar lá mesmo, sem ter nem móvel, nem nada, trouxe um enredo, essa, essa, essa é só rede, ó, e é isso, né, aí eu vou mostrar pra vocês lá, aí eu vou pedir o café da manhã lá ainda, e depois eu marcar os dedos. Pronto, gente, acabamos de chegar agora na casa, que a gente vai ficar aqui mesmo, né, sem as corras, sem nada, mas vamos ficar, vamos ver se eu acertar de primeira, que é muita cagada mesmo, acertei de primeira, vamos ver como é que tá aqui as coisas, é, tá biuris, não sei que tava destruindo, tá do mesmo jeito, eu sonhei que alguém entrava e pintava essa casa toda, né, não, não acho que ele tá esperando uma corrida, aí agora vamos entrar, né, agora meus amores, pera, a gente com um monte de peso, aí agora vamos entrar, deixar trancado, né, porque eu não confio muito não, essa porta da frente tá coisada, a gente tem que comprar um rodo ainda hoje, e se mandar uma vez encordar a grama, eita, bufo, uma vassoura aqui da algura do que tá agrando, o sofá aqui pra montar ainda, ó, eita, bufo, vou achar a briga que tá, ó, ficar aqui embaixo mesmo, eita, pra abrir, né, pra poder entrar um verbo, vai te salvar um verbo, a garganta nós agrando, praía Close, tá bom, isso nosso choque, esse camera tá verde, isso é de coisa morta, isso aqui tem que varrer, aqui, tá só, eita, ela baixou, olha, Obrigado.